O interesse é muito grande, né? Por exemplo, eu trabalho na área de geografia e trabalho com atualidades, com geopolítica, e é um assunto que chama muita atenção porque o cara abre a televisão, o aluno abre, a internet está lá, né? Que é um acontecimento mundial. Então, se preparam para vestibulares, para Enem, são curiosos. Quando você entra na sala de aula, eles já querem saber do que se trata. É um momento histórico, é acompanhar em tempo real, né, professor? Muitas vezes a gente abre os livros e lê histórias aí que já aconteceram, mas um momento como esse, que eu disse que está acontecendo, né, lá na Ucrânia, serve de lição do dia a dia no tempo real mesmo. Sim, é todo acontecimento, principalmente quando falamos de guerra, tem um histórico por trás disso, né, um contexto geopolítico. E aí, o que você vai fazer? Você vai traçar um perfil desses países, quais os interesses por trás disso, e tentar didaticamente passar isso para o aluno. Porque nós sabemos que, muitas vezes, elas acabam não informando, elas desinformam. Como você tem um conhecimento maior na área, você procura filtrar essas informações para sempre estar vendo os dois lados da coisa. E como isso vai influenciar no dia a dia de cada um. Quais são as principais dúvidas deles em relação a isso? Ah, porque dois países que desde 1922, com a criação da União Soviética, eram nações co-irmãs, de repente vivem guerra. Por que isso? Quais os interesses que levaram a esses conflitos? Os alunos querem saber. Ali, mas, não era um país só, Ucrânia e Rússia? Era um único país, mas cada um com a sua etnia, com as suas fronteiras, com os seus interesses dentro da União Soviética. Quando a União Soviética acaba, em 1991, esses países começam a ter o quê? Autonomia para decidir o seu destino. E tem interesses por trás disso. Esses alunos querem saber quais são esses interesses. Por que está ocorrendo isso? Já que é como se o Brasil, por exemplo, entrasse em guerra e invadisse a Argentina. Mas por que eu estou invadindo a Argentina? É uma nação co-irmã. E aí você vai tentar trazer a história por trás disso. Para depois eles terem um entendimento melhor do que está acontecendo hoje. Acho que essa é mais ou menos a função do professor. Acho que a maior questão também, a maior dúvida é de como isso reflete no Brasil. Sim. Nossa, a questão econômica é fundamental. Se o Brasil está, entre aspas, mais ou menos fora desse contexto bélico mundial, o Brasil é um país que tem uma tradição mais diplomática, mais pacífica, e nem é uma potência armada, como o Brasil se insere num contexto desse, na globalização? É prejuízo econômico. Vou te dar um exemplo. O Brasil, a base da economia nesse mundo pandêmico, tem sido o agronegócio. A Rússia vende fertilizantes para o Brasil. Para onde vai o preço do fertilizante agora? Vai lá para cima. E será que vão chegar esses fertilizantes para a próxima safra do meio do ano? A safra do milho está garantida. Mas no meio do ano, como que se vai plantar sem esses fertilizantes? E quem passa esses fertilizantes para o Brasil, exporta esses fertilizantes para o Brasil, é a Rússia. A questão do potássio é seríssima. Como que fica o agronegócio no Brasil? E quando tem um setor que está sustentando a economia, a tendência é a coisa ficar muito ruim se esse conflito se alongar. É mais ou menos isso.